Eu sou o Márcio Koba e hoje estou aqui com o Márcio Okabe. Eu queria pedir para você, Márcio, falar um pouquinho a respeito do origami, né? Já que você é um maker origami. É, então, eu conheci o Márcio Koba por indicação de uns amigos, falaram assim, ah, o Márcio tem um espaço make, ele recebe as pessoas e todo mundo que é maker e que tem um espaço, eu já venho visitar porque eu acredito que não adianta ficar tocando WhatsApp. Tem que ir lá conhecer, mão na massa, para a gente entender como a gente pode conectar forças. E esse projeto aqui que vocês estão lendo, origami.club, é o meu grande projeto maker. Makers são tantas coisas, né? E aí eu falei assim, gente, o que é que eu faço de melhor dentro desse universo? Eu falei, origami. E aí eu peguei para valer e eu sempre falo que eu nunca uso a palavra graças a Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus, na verdade, não quer fazer nada. Ele quer que a gente faça. Então, graças a muito trabalho, consegui colocar origami no Sesc, em empresa e agora eu quero levar origami para todos os espaços, principalmente para as escolas. Legal. E que tipos de origamis que você tem feito nesses últimos espaços? Tem alguns origamis, porque o origami o pessoal conhece muito o tsuru, que é o tradicional. Mas eu tenho feito origamis como luminárias, origamis gigantes. Então, são origamis com padrão de dobras completamente inusitado. E as pessoas não sabem que existem esse tipo de origami. É o tipo de origami que eu gosto de levar para as pessoas aprenderem. E como é que a gente faz para chamar você, caso a gente queira te convidar, para ajudar a montar um workshop, que seja na nossa escola, ou na nossa empresa, ou mesmo em algum projeto aberto? É que hoje eu vim aqui meio de última hora, mas vamos marcar um mão na massa, né? Eu gosto muito da frase do Aristóteles, que é fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Então, aqui nesse espaço maravilhoso aqui que o Márcio criou, o meu xará, vamos marcar um workshop, traz a meninada nas férias, e a gente já faz os vídeos e a gente aprende na prática. Legal! Então, olha só, isso aí a gente inventou agora, a gente não preparou nada, tá? Se você tem interesse em participar dessa oficina de férias no Butantan, deixa um comentário dizendo que dia que você tem interesse em participar, o que você gostaria de aprender, e a gente vai combinando. O Instagram do Origami Club é fácil, é Origami Club sem o EBR. Se for no Instagram, você segue no do Márcio, né? Se for no Facebook, aí você segue o Makerspace lá com a gente, no Makerspace 2.0. Ah, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui o Origami e levar o Origami para vários espaços. Valeu! Seja um maker! Valeu!